E sem cansaço se dedicam com amor Merecem todo apoio e respeito Pois sem eles não há jeito do futuro melhorar Então muito obrigado, professores e professores Parabéns a todos os professores do Brasil Que vocês têm pra nos ensinar Professora, professora Professora A condição de amor e de dedicação Professora Aí, hoje o programa Miguel Bezerra e Vera Lúcia Tenha honra, o prazer e o privilégio De poder homenagear todos, a todos e a todas Professores e professoras desse Brasilzão Muito obrigado por vocês existirem Por vocês capacitarem a cada um de nós Ai da gente se não é vocês nessa vida, né? Aos professores, meu carinho, meu abraço Muito respeito Não vou falar em nome de nenhum É lógico, porque se eu falo de um Eu vou acabar esquecendo do outro E sintam-se todos abraçados por Miguel Bezerra e por ela Vera Lúcia Bora, Miguel Bezerra Cadê você, Vera Lúcia? Acorda pra tomar gagal Parabéns, professores Tem que puxar na orelha, né Vera Lúcia? É não, é que se alguém tem que cuidar dessa parte aqui Depois esse professor aí puxa a minha orelha Diz que eu não faço direito A Vera Lúcia gosta de fazer arte, viu gente? Professores Beijo no coração de cada um de vocês Muito, muito obrigado Parabéns Parabéns a todos Lindo Passo, passo, sempre.